O posto de atendimento ao trabalhador de Caraguatatuba conta com 281 oportunidades de emprego. Destaque para 11 vagas de mecânico, 10 vagas de eletricista linha morta 1, 4 vagas de acabador de marmo e de granito, 4 vagas de cozinheiro, 3 vagas de serralheiro para PCD, 1 vaga de faxineira, possuir laudo médico atualizado. Para mais informações, os interessados devem comparecer das 8 às 14 horas e levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo atualizado. Importante lembrar, o PAT só aceita currículos presencialmente. Moradores da região sul podem ir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor, localizado na Avenida José Herculano, 7495, no bairro Travessão. A população das regiões norte e centro segue com atendimento no PAT, na rua Taubaté, 520, no bairro Sumaré.